rapazazinha chega de enrolação porque hoje eu vou gravar um vídeo com ela que está em alto no youtube você já tá você já tá perguntando o que música que é mci pipoquinha noite fria noite fria né chega de enrolação bora pro reto de foda se você não quiser comentar chega de enrolação né porque o pessoal critica ai o caique demora muito para os fins então vamos fazer um pulso já eu me sigo pipoquinha na noite fria dois mil anos depois e começando dj glennard dj glennard dj glennard dj glennard dj glennard dj glennard noite fria né mal com a tua mulher se falando no instagram mas esse tromba não corre do dinheiro várias queres cê me adora bandida safada mandona tá pedindo netflix com pipoca funciona minha xoxota nego não se apega não mas confesso que gostei da sua botada do seu jeito maloqueiro tô perdendo a noção que minha alta é sua marca caipini é limão com cachaça e na Porsche eu te fudo na praça e o ice faz menos fumaça o encontro mais esperado aconteceu o terror das catiléia na noite paulo está rindo plantei uma semente de saudade na tua mente vai me procurar cabeça inicia do meu corpo quente parece não te quero mais a minha vida vê se me esquece revoada hoje com suas amigas tô fazendo uma bagunça na sua vida já em topo play sabendo que eu sou bandida entra e sai da minha vida da minha vida mas sempre tem uma recaída e caída maloca gamado na bandida e caída cola lá na peca sua amiga e caída maloca gamado na bandida e caída cola lá na peca sua amiga e caída e caída e caída o que é isso aí mano é mano que música foda para mim ficou muito foda tá ligado porque essa música ela foi só tem 10 dias 10 dias 5 mais 5 10 tá ligado e tá em primeiro em alto no YouTube a música tá com 7 milhões de acessos tá ligado e é isso mano ele tá crescendo muito no funk tá ligado porque o cara é diferenciado em um cara é bom tá ligado que não conhece o vídeo dorme tá ligado e é isso mano e também aqui tem que até gostei agora e aí aqui também tá aqui pouquinho né porque ela costuma mais gravar aquela doida tá ligado mais de avançado tá ligado que o vídeo gosta de gravar mais aquele ritmo mais absurdo diferenciado né é isso aí você tá bom então rapazadinha ela não falou mais tá suave tá ligado se você gostou eu tenho um advogado para pagar vai que alguém vem falar denunciar o vídeo porque ela falou isso é a que doida então beleza então 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 é gente a parte de não a música não é chata a música é da hora mas eu não tenho não tem como assistir um vídeo sem lembrar do que ela falou então desculpa mas enfim eu sei que não faz isso das coisas mas eu gostei da música mas eu vou ficar triste é isso aí tamo junto noite fria né tamo junto para finalizar deixa o like ative o sininho e comenta do tipo não sei e aí não tá no tô no meu corte fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada para ninguém você não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô